Os novos conselheiros tutelares de Varginha tomaram posse na tarde de hoje Os cinco conselheiros foram eleitos em outubro do ano passado O mandato que deverão cumprir é de quatro anos período em que deverão zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes O prefeito Antônio Silva impulsou na tarde desta quinta-feira as cinco novas integrantes do Conselho Tutelar de Varginha Elas foram eleitas para o mandato de quatro anos Eles atuam exatamente na solução de conflitos familiares que envolvam crianças, que envolvam jovens, que envolvam adolescentes Isso por si só já traduz a importância do trabalho que irão fazer É evidente que é um trabalho que vai exigir bom senso, serenidade, maturidade, humildade e acima de tudo muito amor no desempenho dessas funções Porque hoje nós vivemos uma sociedade conflituosa Uma sociedade onde muitos valores às vezes não estão presentes E naturalmente os conselheiros tutelares terão que ter essa habilidade de integrar, de agregar, de realmente às vezes reconstruir uma relação familiar onde entre os pais e os seus filhos Daí a importância extraordinária que esse conselho tem na sociedade hoje Principalmente trabalhando essa matéria-prima, como eu disse agora nas minhas palavras mais preciosa que nós temos, que são os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes O processo de escolha foi composto por várias etapas realizadas no ano passado que avaliaram a capacidade de mediação e interação com a comunidade de cada um dos candidatos O processo começou com uma abertura, com um edital de abertura onde podia se candidatar todas as pessoas maiores de 18 anos com o segundo grau completo, moradores da cidade de Varginha Depois disso foi feita uma prova, foi feito um exame onde eles tinham que alcançar a média 60% para poder ir para a próxima fase Na fase seguinte foi um processo eleitoral Eles fizeram a própria campanha no município e passaram por uma sociedade de eleição Os cinco primeiros, os cinco mais votados foram escolhidos e tomaram posse hoje Esses que tomaram posse hoje já passaram A secretaria já fez uma semana de preparação com eles, de estudo com eles da função e eles agora a partir de segunda-feira começam a atuar efetivamente O secretário destaca ainda o papel das conselheiras na atuação em prol da defesa dos direitos e dos deveres das crianças e dos adolescentes O Conselho Tutelar apareceu dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente Então é um organismo novo que veio dentro da perspectiva que nós chamamos de garantia de direitos A função deles é fazer com que as crianças e os adolescentes tenham os seus direitos garantidos Aonde? Na sociedade em geral, na própria família, na escola, no município Eles atuam principalmente na escuta Na escuta de pais, na escuta das escolas, na escuta às vezes de organismos policiais, do judiciário E amparando a criança e o adolescente dentro do aspecto de garantia de direitos Eles também atuam a partir de denúncia Quando há alguma denúncia de trabalho infantil, quando há alguma denúncia de abuso de criança e adolescente Quando há alguma denúncia de abandono por parte dos pais, eles atuam Mesmo não sendo exigida a formação em nível superior A maior parte das novas integrantes tem graduação em Direito e Psicologia O que vai auxiliar no trabalho que começa na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro Eu decidi concorrer a esse cargo para ajudar, de certa forma, a manter e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes E as minhas expectativas são as melhores, de muito trabalho E que efetivamente a gente consiga ajudar as nossas crianças aqui do nosso município Nós estamos aqui para trazer carinho para as crianças, acolher essas famílias, saber ouvir Que nós não estaremos aqui para policiar essa família Estaremos aqui para acolher, ajudar e estar sempre presente É um papel bonito A gente trabalha em prol das crianças e dos adolescentes Buscando sempre o direito principal dele Aquilo que é importante para eles, para que não haja a violação desses mesmos direitos Meu pai faz um trabalho no Carvalhos com algumas crianças E eu acabei presenciando muitas situações E quando eu abri o edital para o conselho Me veio na mente, por que não ajudar mais? Então eu vi como um desafio Um desafio para que eu possa ajudar mais as crianças dessa cidade Levando conselhos aos pais, levando mais amor para as crianças também Nós, conselheiros, entramos agora para mostrar para a comunidade, para a sociedade Que nós queremos ajudar Queremos mostrar para eles que não é esse mundo Só o mundo da criminalidade Um mundo onde não tem amor A gente está ali para aconselhar A gente está ali para mostrar o melhor caminho para eles Então a gente está disposta a ajudar E está mostrando que nós, conselheiros citerais Estamos ali para receber a comunidade Para poder ajudar Um bom trabalho aos conselheiros O telefone de contato do Conselho Tutelar é 3690 2028